DJ, quem mandou se apaixonar, pelo abdú de dentro Ele epem, ele epem Ele epem, ele epem Ele epem, ele epem O DJ, quem mandou se apaixonar, pelo abdú de dentro Ele epem, ele epem O DJ que mandou se apaixonar pelo abdô de tento, empinou, ele pei, pico de batia, ele pei, empinou, ele pei, pico de batia, 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 ele pei, empinou. O DJ que mandou se apaixonar pelo abdô de tento, empinou, ele pei, pico de batia, 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 ele pe O DJ quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, o hipnô, ele bem O DJ quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, o hipnô, ele bem O DJ quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, o hipnô, ele bem O DJ quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro O hipnô, ele bem, o hipnô, ele bem O que é isso? 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 O que é isso?